Estamos aqui fazendo uma arrumação, como vocês podem ver, estamos organizando, cheio de peças, cheio de coisas, traga seu micro-ondas para consertar, vamos consertar a nossa baratinha, 50 reais, vem com nós, estamos aqui preparando para atender a população que mais necessita, beleza gente? Estamos aqui organizando, como vocês podem ver, muitos micro-ondas, muitas peças, vamos procurar e favorecer todos aqueles que precisam, beleza gente? Estamos aqui organizando, temos espaço, temos mão de obra e temos peças aí para atendê-los. Vamos aí consertar por 50 reais para vocês, para vocês poderem estar resolvendo seus problemas aí na sua casa, na falta do gás aí e também para auxiliar o gás, é para não gastar muito gás. Tá certo gente? Traga o seu micro-ondas que nós vamos aqui consertar baratinho para vocês, para estar ajudando todos aqueles que precisam. Deputado Cantilho de Sampaio, 6251, Nova Parada. Parada do Itaipas, colado a pirituba. Certo gente?